Fala pessoal do canal Warrobot Brasileiro, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo mostrando que as armas antigas ainda são boas, se bem upadas Se você não conhece o canal ou não for inscrito, já se inscreva, já deixe seu like E bora pra batalha Vamos começar com o Leo, né? Leozinho do começo Tá equipado com uma Tundra, nível 7 E 3 Pinata, nível 5 Que é nível de iniciante mesmo Que eu peguei só pra vocês terem uma ideia de força Que eu gosto de usar Punish, Punish T É a arma que eu mais gosto de usar É antiga, é uma das primeiras armas que foi lançada junto com o Warrobots Mas ela não deixou de ser boa Mas bora pro jogo Mostrar que as armas antigas também podem ser potente Né? Vamos ver quem vai ser a primeira vítima Deixa eu ver que robô que é esse aqui O ruim do jogo ficou meio lento, mas fazer o que, né? Bora Eu acho que é um Hagata Vamos ver Chega mais pertinho pra PC Que pulinho que foi esse, Leo? Que pulinho que foi esse, Leo? Vamos ver Ah, é um Hagata mesmo Vai pular? Pulou Hehehe Vai dar o senão, filho Morreu Certo Eu vou Eu pretendo Upar Minhas armas Ampinata Tunder Deixar tudo no máximo Pra vocês verem que as armas antigas Também podem Ser útil em batalha, né? Mesmo Lá na frente Em ligas altas Que eu digo Eu vou pegar aquele farol ainda Só deixa eu ganhar Ganhar um tempinho Toma Só Só uma rajada de pinata Imagina essa rajada de pinata nível 10 Derruba qualquer um Derruba até titã Tô louco, né? Tô exagerando também Mas tá Vamos ver Quem tá ali Vão derruba você também, filho Pessoal de Tunder Atirando de longe Eu não vou morrer Eu vou invadir aqui Mas eu não vou morrer Bom, vou tentar não morrer, né? Tá vindo o Griffin ali Ele vai bater de frente, será? Vamos ver se vai pular aqui Não tem mais ninguém aqui perto Pulou Eu vou Encostando aqui, né? Sai da visão e chumba ele Morreu Boa A todos farol ligado com o azul Então vamos ganhar Rapidinho nós ganha Só um bocadinho Ganhamos Ganhamos Já era Vencemos A batalha Então pra vocês Vem pessoal Que as armas antiga Se bem Upada São ótimo Na minha conta principal Pra quem acompanha o canal Eu tenho um Punish T Nível 12 Excelente Derruba até titã E esse foi o vídeo pessoal Se inscreva no canal se não for inscrito E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau